Nossa receita de hoje, meus amores, é um xarope pra acabar com a tosse da família inteira. Sabe aquele catarro que tá preso? Ele vai soltar com esse xarope aqui, ó. A receita é maravilhosa. Eu vou começar tomando porque vocês estão vendo que minha voz não tá lá essas coisas, né? Hum, delícia! Toma, amor! Ó. Oi, turma. Só o ouro. Tudo bem com vocês? Ó. Aí, fala pra eles. É uma delícia. Muito bom, viu, gente? É que você está estragando o meu vídeo. Mas a receita é excelente. Tenho certeza que você vai fazer, vai gostar. Todo mundo aí da sua casa vai sarar. Não é porque é um xarope caseiro que você pode ir, ó, tomando a salagada. Não é assim. Tem restrição. Não é todo mundo também que pode tomar. Então assiste o vídeo direitinho e não sai do vídeo sem se inscrever aqui nesse canal. E comenta aqui embaixo qual é a próxima receita pra saúde que vocês querem que eu traga aqui. Que eu vou pesquisar tudo direitinho. Vou trazer com detalhes pra vocês. Agora vamos pra essa receita que você não pode perder. Então aqui a gente vai começar, ó, ligando o fogo. Eu vou usar um açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar de sua preferência aí na sua casa. Uma xícara de chá. A porção aqui é 200ml, tá? Vou usar aqui também três colheres de sopa de rapadura. Eu cortei ela pequenininha assim, ó. Porque a rapadura é um energético natural. Então é comum quando a gente tem gripe a gente ficar sem força, sem energia. Então ela vai ajudar nesse processo. Agora a gente vai colocar aqui já dois dentinhos de alho. O alho, ele é ótimo pra combater as bactérias e os fungos, tá? Então é mais um ingrediente aqui. Aqui a gente vai colocar suco de um limão. Se você quiser colocar com a casca, pode, tá? Mas se você for fazer pras crianças, não fica muito ruim o sabor, fica muito amargo. Então você não faz com a casca. Aqui como eu vou fazer pra gente adulta, eu vou colocar. Então espreme bem o limão assim. Agora a gente vai pôr a casca aqui, ó. Mais um pra combater os fungos das bactérias. O açafrão. Gente, o açafrão é muito bom também, não pode faltar nessa receita. Vou colocar aqui, ó, uma colher de sobremesa de açafrão. Aproximadamente duas colheres de sopa ralada de gengibre. Que é um antibacteriano muito bom e não pode faltar também na receita, viu? E ele é um expectorante também, natural. Hum, gente, o cheirinho... Tem alguém aqui, gente, que não pode ouvir falar em xarope que tosse. Né, amor? Tô esperando. Vou colocar uma xícara de casca de cebola, gente. A cebola, não sei se vocês sabem, ele é o maior receptor de bactéria. Então, ela vai pegar todas as bactérias do seu organismo e, ó, vai eliminar. Em nome de Jesus. Agora, eu vou deixar aqui uns dois minutinhos, tá? Fogo baixo, mexendo sempre, pra extrair todo o aroma desses ingredientes que a gente colocou aqui. Olha, você vai saber quando é o próximo passo, quando você perceber que toda a rapadura que você colocou aqui desmanchou. Lu, eu não tenho rapadura, faz sem. Outra coisa, Lu, eu não... Eu sou diabético, eu não vou poder comer, tomar esse xarope, porque tem muito açúcar. Então, você faz sem o açúcar. Você vai pegar todas as propriedades dos outros ingredientes, menos o doce, que é aquele que faz expectorar também. Mas aqui já tem outros expectorantes que vão te ajudar muito. Como nosso maravilhoso, queridinho, ó, hortelã. Gente, hortelã é vida, ó. Se você picar esse hortelã, vai dar uma xícara de chá, tá? Eu vou dar só uma quebrada nele aqui, ó. Como diz a Chiara, eu vou só acordar o perfume. O hortelã, ele vai expectorar e é um calmante natural, né, gente? Às vezes, a gente fica tão... As cordas tão agitadas por causa da tosse, então ele vai dar aquela calmada. Mas alguém que não pode tomar esse xarope, até aqui ela pode. A grávida que tiver com muita dificuldade aí pra respirar, que tiver com o sistema imunológico bem abalado por causa da gripe, pode tomar até aqui. Mas não pode colocar esse outro ingrediente aqui, ó, que é o agrião. Porque grávida não pode tomar nem xarope, nem chá que contém agrião, tá bom? Se você não sabia, comenta aí com a gente. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, também vai dar uma xícara de agrião. Vai colocar água aqui, ó. O suficiente pra cobrir. Aqui não foi nem 300 ml de água, tá, gente? Vou esperar levantar a fervura pra coar. Se você quiser esperar, deixar curtir um pouquinho, umas duas horinhas e depois peneirar, pode também. Tá? Fica até melhor. Olha aí, meus amores, cozinhou aqui. Depois que coloquei tudo, a água cozinhou dois minutos, eu vou desligar o fogo. E nós vamos peneirar. Aí aqui a gente deixa escorrer bem, viu? Que aí a gente vai ter bastante xarope, todas as propriedades vão ter caído aqui nesse caldo. Agora que já esfriou, ó, tá bem frio. Rendeu 300 ml de xarope, tá? Então a gente aqui vai colocar no vidrinho de xarope mesmo. Você vai tomar de três a quatro vezes por dia uma colher de sopa. O adulto, criança até dois anos, uma colherzinha de chá. E a criança acima de dois anos, uma colherzinha de sobremesa. Eu já tomei a minha porção aqui no copinho, ó, no começo do vídeo. Agora vou colocar aqui pro Giovanni tomar, ó, que ele tá tossindo no meio do vídeo. Toma, amor. Ó. Oi, turma, só o ouro, tudo bem com vocês? Ó. Aí, fala pra eles. É uma delícia. Muito bom, viu, gente? É que você está estragando meu vídeo. Gente, é gostoso sim, já vai a gente tá com brincadeira, viu? Amor, só tem assim o finalzinho do limão, que foi o que eu falei. Se você quiser dar para as crianças assim mais gostoso, coloca só o suco, não coloca a casca. Então vamos agora a pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é Provérbios 21, 5 e diz assim. Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Hum, cuidado, hein? Tá com pressa, tá fazendo as coisas sem antes fazer um projeto? Então, essa pitadinha do evangelho é pra você. Projete antes de fazer, elabore antes de fazer. Tudo que você for fazer, coloca primeiro os planos do Senhor pra que tudo vá bem aí na sua vida. Um beijo no coração, digita um amém aí quem vai pensar direitinho antes de começar um projeto. Obrigada por essa pitadinha do evangelho. Vamos todos agradecer diariamente ao Senhor, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau.